Pois eu sou do tipo que dá nome aos bois, no seu caso as vacas, só... Eu disse pra você que eu não ia ouvir isso duas vezes. Você vai pagar muito caro por isso. Você é horrorosa, Bárbara. Eu tenho vergonha de ser teu irmão. Isso o quê? Então vai ter que ser aqui na frente de todo mundo mesmo. Bárbara, que história é essa de você ir atrás do meu namorado pra falar que ele é o responsável pelo sentente do meu pai? Ah, é mentira, por acaso? É mentira sim, João. Tenta. Papelada do hospital. Pelo amor de Deus, papelada agora não, Ricardo. Cadê meu pai? Graças a Deus, você chegou a Bárbara e a filha... O que você fez com o meu pai? Como assim? O que eu fiz com o seu pai, Bárbara? Foi um acidente. A gente tava tirado. Eu podia ter matado ele, sua louca! Eu vou fazer esse momento valer muito a pena. Essa é pela minha mãe, essa é pelo meu destino e essa é pelo lixo de irmã que você é. Não, 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 não. Corre, maluco! Não, 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 não...